oi pessoal aqui mais um tutorial do site www.jogosgratispro.com hoje nós vamos aprender a jogar o jogo Sonic Bomb Blast e aqui na tela inicial nós temos algumas informações como play, que é jogar, e help, que é ajuda se você clicar aqui vai falar que o objetivo do jogo é atirar em uma das bombas e com essa bomba vai criar uma cadeia de destruição para estourar todas as outras então para começar eu vou clicar aqui em play então basicamente é como eu falei eu estou aqui com o Sonic, enquanto eu movo o mouse ele move junto e aqui tem uma bomba nesse círculo aqui mostra a pontuação e aqui que eu estou no nível 1 então o que eu vou fazer é atirar nessa bomba nível 1 é super simples, porque eu só tenho uma bomba quando eu passo para o nível 2, agora eu já tenho 3 bombas então o que acontece é o seguinte, quando uma bomba estourar o tiro dela vai propagar e o objetivo é acertar as outras bombas então só para teste eu vou clicar aqui então você viu que 3 outros tiros saíram daquela bomba como não deu certo, vou ter que jogar novamente então eu vou atirar nessa bomba aqui então agora deu certo porque todos foram, eu consegui acertar todas todas, então vou passar para o próximo nível então aqui tem mais bombas então como eu falei, você tem que começar a procurar a lógica por exemplo, se eu atirar aqui então ela vai atingir aqui essa vai atingir aqui e aqui essa vai atingir aqui e essa poderá atingir aqui então vou clicar aqui então basicamente foi o que aconteceu passar para o próximo nível, então a cada nível vai ficando mais difícil então por exemplo, vou tentar acertar essa bomba e ver o que vai acontecer e acabou dando certo muitas vezes vai ser por sorte, muitas vezes você pode tentar imaginar para onde que vai o tiro, então vou clicar aqui como eu falei, não deu certo então vou clicar em outra bomba então um pouco então basicamente é isso você tem que ficar tentar acertar em todas as bombas para propagar o tiro e você poder passar de nível como que está acontecendo agora então vou para o nível 8 agora temos mais agora o nível 9 e esse é o último nível então como eu falei com certeza não tem como você ficar pensando e perdendo tempo vai ser mais por tentativa que nem eu fiz agora e como eu passei de todos os níveis então está aqui parabéns pontuação 500 total 6.364 se eu quiser jogar novamente eu posso clicar aqui em try again e eu volto para o início do jogo então basicamente é isso para mais tutoriais e jogos grátis visite o nosso site www.jogosgratispro.com até a próxima até a próxima tchau 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 tchau